Boa tarde, boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Obrigada, boa tarde, estou bem e vocês? Antes de passar a palavra para os nossos instrutores, que hoje são o Charlie, que vai tocar aí, temos também o Diego aqui nos bastidores, bem como a Michelle também, então o Diego vai estar em parceria com a Charlie. Eu gostaria de falar duas coisinhas para vocês. Primeiro que a gente está gravando essa aula, como vocês já sabem, a gente depois edita e vai subir lá no portal. E outra eu queria compartilhar com vocês que nessa manhã nós incluímos um vídeo focado mais para os cadastradores parciais e para os locais. Vou compartilhar aqui com vocês rapidinho, só para vocês saberem do que eu estou falando. A gente tem uma área na nossa parte de capacitação que é focada para os cadastradores parciais e locais. Então essa parte, quando a gente está no compras.sp.gov.br, na aba capacitação, a gente tem aqui, nesse comecinho aqui, eu comece por aqui, todas essas iniciativas aqui são focadas para aqueles que têm o papel de fazer a gestão do cadastro de usuários, que a gente denomina como cadastrador parcial ou cadastrador local, aí dependendo da unidade. A unidade é quem desenha aí quantos cadastradores parciais e os locais que pretende ter dentro da sua unidade. Então aqui tem as informações já que vocês conhecem do ROD, que a gente sempre vem compartilhando com vocês, mas hoje nós incluímos esse, nessa caixinha com esses perfis, nós incluímos esse vídeo aqui, tá? Quais são os perfis que os usuários devem ter ou quais são as opções de perfis disponíveis no sistema compras para que os usuários possam estar habilitados e, portanto, conseguir assim desempenhar suas atividades de acordo, evidentemente, cada um dentro do seu papel aí que é definido na sua unidade, tá bem? Então só compartilhando com vocês que já está aqui disponível, para vocês, é um vídeo curto, bem objetivo, que vai só reforçar aquelas definições que já estão apresentadas no manual, tá? Então fica aqui e aproveitando que eu estou aqui só reforçando aqui na abinha aqui de... Mentira! No fluxo das contratações, na caixinha licitação, a gente também já disponibilizou o vídeo da semana passada, que foi o SRP, essa visão geral que foi ministrada pelo Renato, tá bom? Então é isso, vamos lá então, Charly, seja bem-vinda, uma boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde a todos. Tudo bem, você? Hoje estou na companhia do Diego, da Vanessa, e de vocês aí, da Michelle, e de você e todo mundo. E hoje eu vou compartilhar a slide, não está pronto, ele vai ser o nosso manual, já estou dando a sua luz, porque a manifestação de interesse da IRP, ela precisou ser feita antes para a gente poder salvar os atos para usar no manual. Então, por isso que eu vou usar em PowerPoint, tá, Patrícia? Mas eu prometo que até o final da semana eu entrego o manual de toda a IRP para os usuários, beleza? Combinado. Aí a gente leva para o portal essa informação. Sim, depois de toda a análise, né? Sim, isso aí. Que vai passar, a gente disponibiliza lá no portal. Por isso que o manual, o que a gente vai disponibilizar agora em PowerPoint, o que a gente vai mostrar agora, ainda não vai ficar disponível. Então, se o pessoal perguntar, vai ficar disponível? Ainda não. Tá bom, Patrícia? Claro, combinado. Combinado. A gente dá esse suporte aqui no chat, se porventura alguém perguntar, pode deixar. Tá bom. Então, para a gente acessar o Compras, a gente... Deixa eu abrir aqui. Para a gente acessar o Compras, a gente já sabe como deve fazer, né? Vai acessar o portal lá, www... Não, compras.sp.gov.br, agente público, acesse o compras.gov.br, e aí tem a opção de produção e treinamento. E toda a nossa aula aqui, ela vai ser em treinamento, então seleciona lá treinamento, vai inserir as credenciais no perfil governo, que é CPF, e a sua senha, e vai clicar em entrar, tá? Ao clicar em entrar, vocês vão lá acessar o procedimento auxiliar de intenção de registro de preço, que é a IRP. Então, eu vou falar IRP, 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 e vocês já sabem que é a intenção de registro de preços, tudo bem? Selecionou lá? Quando entrou lá com as credenciais, vocês vão acessar a área de trabalho do compras. E aí, lá embaixo, em acesso rápido, vocês vão selecionar a intenção de registro de preço, tá? Selecionou, o sistema vai abrir uma janela, que é a janela do Ciasg.net. E essa janela do Ciasg.net, ela diferencia um pouco do divulgação de compras, porque essa é a página da intenção de registro de preço. Então, aqui, você vai fazer todo o processo de intenção de registro de preço lá da sua IRP, da sua ata de registro de preço, tá? Então, qual foi o raciocínio aqui para vocês entenderem? A gente já falou em uma aula sobre como fazer a intenção de registro de preço, sobre como deve proceder, só que para que a gente tenha uma linha de intelecção onde vocês perpassem por todo o fluxo do processo, a gente chegou a uma conclusão aqui de eu, o Vanessa e eu e a Patrícia e a Michelle que a gente deveria recomeçar fazendo uma nova intenção de registro de preço. Então, vocês vão selecionar aí o perfil de gerenciador ou participante, ou só de gerenciador ou só de participante. No meu exemplo aqui, gerenciador e participante, vai clicar em confirmar. que clicou em confirmar, o sistema vai abrir uma carinha cinza, onde você vai precisar dar o próximo comando. E no nosso caso aqui, vai ser a nova intenção de registro de preço. Clicou em nova intenção, o sistema vai abrir essa página de preenchimento para vocês preencherem as informações dessa intenção de registro de preço. Então, já dá para ver aí o órgão, que é a Secretaria de Gestão e o Governo Digital, a UASB vinculada, tá? O número da IRP, ele já vai ser gerado, espera um pouquinho. A lei, vocês vão selecionar 14133, porque no nosso exemplo aqui, a gente vai fazer um pregão. E aí, a modalidade de compra é o pregão, tá? No critério de julgamento, ele já vem preenchido como menor preço e maior desconto, porque a gente sabe que para pregão, o critério de julgamento vai ser sempre menor preço e maior desconto. E a data provável da licitação aqui, eu vou selecionar o prazo contando os oito dias da obrigatoriedade da publicação da intenção de registro de preço e vou contar mais ou menos mais uns dez dias úteis, todos esses dias úteis, para que aconteça a licitação. Pode acontecer dentro desse prazo? Pode. Você pode botar um prazo maior? Também pode. Aqui é só uma probabilidade, você pode trocar a qualquer momento aqui essa data da licitação, tá? Compra nacional? Não, aqui não é situação de compra nacional, você quer falar sobre isso, Diego? Não, né? Hoje está todo mundo aqui numa sala só. Essa contratação vai ser gerenciada pelo Ministério da Economia? Também não. Não vou preencher, gente, aí assim, prestem atenção nessa dica. Embaixo aqui dessa pergunta sobre essa contratação ser gerenciada pelo Ministério da Economia, ele tem três campos. A UASG da contratação, o número da contratação e o ano da contratação. Esse preenchimento, ele só vai se dar quando você for fazer no caso de uma dispensa sem disputa, que é o caso lá que a Vanessa perfeitamente explicou para a gente na nossa última aula de SRP. Então, anotem aí, esses campos, eles não serão preenchidos nesse momento para pregão, tá? Só quando a gente migrar para o novo divulgação de compras, quando o pregão for migrado para lá, é que vocês farão esse preenchimento. Enquanto isso não acontecer, enquanto a divulgação ainda se der no divulgação de compras laranjinha, vocês não vão fazer o preenchimento dessas informações, tá bom? Todo mundo comigo até aqui? Vai preencher o objeto, que vai ser a aquisição de notebook, e vai clicar em salvar, tá? Quando você clicar em salvar, tem alguma pergunta, Patrícia? Ainda não. Tá. Quando você clicar em salvar, o sistema vai gerar aí sim o número da sua intenção de registro de preço. Observa que ele traz primeiro o número da UASG e depois ele traz o número da intenção de registro de preço, tá? Você vai clicar em ok e ele vai te direcionar para a página de inclusão de itens. A gente ainda está lá na nova intenção de registro de preço. Ainda não concluí essa publicação. E aí eu vou ensinar a inclusão de itens. A Vanessa explicou que se você selecionar copiar itens e já tiver tido uma publicação de um IRP com objeto similar, você pode trazer por integração esses dados, mas eu não vou usar esse exemplo aqui, eu vou seguir o caminho feliz, tá? Então, eu vou selecionar aqui incluir itens e o sistema vai abrir para mim o nosso famoso catálogo de materiais e serviços do compras. Vou digitar ali, em digite o material e serviço aquilo que eu pretendo procurar, que no meu caso aqui é microcomputador pessoal, e vou selecionar aqui o que foi apresentado de PDM, se é microcomputador pessoal ou handheld, vou selecionar um notebook. Selecionei, ele vai abrir para mim 79 itens ativos com objeto microcomputador pessoal notebook. Vou selecionar o primeiro e vou marcar aqui a unidade de fornecimento à unidade. E aí o sistema joga imediatamente esse item lá para o nosso carrinho, tá? Que está aqui em cima. Selecionei o carrinho, ele vai abrir para mim a página com o item que eu acabei de incluir. Observa que está aqui, itens selecionados zoom, tá? E ele tem a opção de desfazer, continuar pesquisando, nova pesquisa ou adicionar o Ciasg Net. Nas características, ele traz para mim material, o código do catálogo, o nome do item, a unidade e o botão de exclusão. eu vou, é esse produto aqui que eu quero comprar, que eu vou publicar a minha RP. Então, eu vou adicionar o Ciasg Net e aí o sistema me retorna para a página de inclusão de itens, tá? No momento em que ele me retorna para cá, para a página de inclusão de itens, observa que eu também tenho aqui, como lá no pregão, o botão de ações, onde eu posso fazer, onde eu preciso fazer a alteração dessas ações. Então, eu vou clicar aqui em alterar. Quando eu clico em alterar, ele vai abrir para mim as informações daquele item que eu acabei de incluir. Então, a primeira informação que eu preciso preencher é o critério de julgamento, que no meu caso aqui vai ser o menor preço, tá? O critério do valor estimado, ele vem preenchido automaticamente, tá? E aqui é o valor unitário do meu notebook. Então, a minha pesquisa de preço, ela trouxe o valor para mim, que está aqui nos autos do meu processo, esse valor de quatro mil e poucos reais para a aquisição de notebook, tá? Mais embaixo, eu posso fazer a escolha pelo item sigiloso ou não. E aqui eu não vou fazer o sigilo da proposta, eu vou manter o preço aqui para todo mundo ver. Posso fazer observações dos itens, se houver alguma observação, e mais embaixo, em local de entrega, eu preciso preencher o estado da entrega, aonde vai ser entregue, tá? E a quantidade de itens, e aqui são cinco mil notebooks, e preciso clicar em incluir, tá? Cliquei em incluir, mas aqui embaixo, ó, ele vai aparecer o município da entrega, a quantidade, e eu resolvi o meu problema aqui. Vou clicar em salvar, e em seguida vou clicar em itens, e quando eu clico em itens, ele vai me trazer de volta para a página de itens da IRP, tá? Fiz o preenchimento, o próximo passo é finalizar a inclusão, e quando eu clico em finalizar a inclusão, o sistema me direciona para divulgar a IRP, tá? E aqui, eu preciso anexar o seguinte, vamos lá, a gente, se a gente fizer uma detida análise lá do Decreto 11.462, que trata do registro de preço, ele fala que você precisa incluir, por exemplo, as condições, a descrição completa do item. Eu posso aproveitar, enquanto você não voltou ainda, deixa eu explicar aí para o Sandro. O Sandro está aí no chat, ele fez uma pergunta, aí, o Sandro fez uma pergunta muito importante aqui, né? Ele está tentando fazer uma dispensa de licitação com disputa pelo sistema de exigir preços. Essa foi a pergunta dele, eu até tinha entendido diferente aqui, aí ele explicou. Então, Sandro, né, e todos os demais, não tem como ainda pelo Compras fazer uma dispensa de licitação com disputa no sistema de exigir preços. Então, a gente tem dois cenários aqui, tá? O Compras hoje, está no processo de transição, ele tem dois sistemas de divulgação de compras, certo? um antigo e um novo. O sistema novo está fazendo todas as contratações sem disputa, independente de registro de preços ou não. Então, tudo que é credenciamento, inexigibilidade, dispensa de licitação que não tem disputa, você faz no novo sistema de divulgação de compras. Tudo aquilo que vai ter uma disputa eletrônica, você ainda faz no sistema de divulgação de compras antigo. O Chai, eu acho que ainda vai quase chegar lá, mas ele tem a telinha alaranjada igual é o do IRP. Então, esses dois sistemas, eles estão convivendo e dependendo do que você vai publicar, você vai para um sistema ou por outro. O novo sistema de divulgação de compras, ele ainda não está adaptado para registro de preços, certo? Então, ele só, ele, aliás, o novo já está adaptado para registro de preços. Então, você tem a dispensa de licitação sem disputa e a inexigibilidade, que obviamente não tem disputa pela própria natureza, no modo SRP. Então, isso você consegue fazer. O divulgação de compras antigo, ele já tinha sido adaptado há muito tempo para SRP apenas para pregão e concorrência e isso permanece, mas não existia adaptação desse sistema para dispensa de licitação com disputa no modo registro de preços. Então, lá você não vai ter isso, tá? Então, o que a gente tem hoje? Sistema antigo pregão e concorrência por registro de preços e, no sistema novo, dispensa sem disputa e inexibilidade por registro de preços. Agora, dispensa com disputa por registro de preços não tem ainda no sistema, tá bom? Obrigado, viu, Charlie? Era só esse recado aí para o Sandro. Eu que agradeço, como eu não estou acompanhando, agradeço aí o apoio de vocês. Então, a gente parou na seguinte informação, peraí que eu vou abrir aqui o slide. Já abriu? Abriu sim. Agora foi. Então, eu fui lá, só para a gente recapitular de onde a gente parou aqui. Eu fiz lá a inclusão da informação do critério de julgamento, o critério do valor veio automaticamente, eu informei ali o valor unitário que é a minha pesquisa de preço, defini se vai ser sigiloso ou não o meu preço, coloquei ali o local de entrega e a quantidade de itens que eu vou fazer essa intenção de registro de preço, cliquei em salvar itens e em seguida cliquei em itens. Quando eu cliquei em itens, ele me devolveu para a página de inclusão de itens com a opção de finalizar a inclusão. Cliquei em finalizar a inclusão, o sistema vai me direcionar para divulgar IRP, que é aqui, tá? Em divulgar IRP, e aí eu estava falando o seguinte, aqui eu preciso incluir no mínimo o termo de referência, ali com o meu preço de referência, com a minha pesquisa de preço, com as condições de entrega, para que os órgãos que porventura disserem assim, olha, eu quero entrar, ele entenda como que foi construído o meu processo aqui para o meu registro de preço, tá? Fiz a inclusão, cliquei em salvar, o próximo passo é divulgar essa intenção de registro de preço. Cliquei em divulgar, ele vai abrir uma janela para mim, um pop-up, e aí eu lembra que lá no início da minha IRP, eu comecei dizendo, ele diz assim, olha, você tem que definir uma data provável para a licitação, então, aqui nessa janela eu estou fazendo, eu estou respeitando o artigo 9º do decreto 11462, que fala o seguinte, olha, você precisa divulgar a sua IRP pelo prazo no mínimo de oito, de oito, não, pelo prazo de oito dias úteis, tá? E é o que ele está dizendo, a data limite para envio da proposta, que é a manifestação de interesse, oito dias úteis. Definir ali o meu prazo, minha data limite, ele vai contar, e ele conta como dias corridos, mas a nossa norma traz como dias úteis, tá? Então, coloquei aqui, olha, ele contou como quinze dias corridos, porque a gente vai ter feriado, e eu fiz, acabei de fazer isso agora. Cliquei em confirmar, ele vai trazer ali para mim, é a possibilidade de eu verificar o resumo da minha intenção de registro de preço. E nela vem todas as informações que eu fiz a inclusão nesse momento. Então, tá ali, qual o órgão, critério de julgamento, a modalidade de compra, a norma, a data provável da licitação, o prazo estimado para validade da ata, se é compra nacional, se ela é gerenciada pelo Ministério, quem é o gestor de compras que está aqui, né, o gestor. Além disso, ó, qual é o ágil que está comprando, os itens que estão sendo adquiridos nessa IRP, e aí eu declaro a ciência autoridade competente e confirmo. Confirmei, ó, além disso, ainda vem o anexo ali do termo de referência. Confirmei, ele fala assim, ó, a sua intenção de registro de preço, ela foi divulgada. Então, qual que é o próximo passo? Próximo passo é a gente entender que existem fases para eu gerenciar essa ata de registro, essa intenção de registro de preço. Então, lá na aba IRP, eu vou clicar em gerenciar fases da IRP, tá? Em gerenciar fases da IRP, observa aqui que ele traz para a gente todas as IRPs e em qual fase ele está. então eu tenho aqui a 9 que está em análise e negociação e a 9, a 13, a 14, 15 e 18 estão em análise e negociação. A 24 e a 28 elas foram abertas, tá? Então, elas estão abertas aqui. Vou selecionar a que eu acabei de publicar para a gente poder entender o que é gerenciar essa fase. Então, vou selecionar aqui a 28 e ele vai abrir para mim essa página aqui de gerenciamento da IRP. Quando que isso vai acontecer, Charlie? Vamos supor que eu fiz a publicação de oito dias, mas ninguém se manifestou e um órgão entrou em contato comigo no dia que venceu falando que queria entrar. E aí eu posso voltar para a fase de edição e reabrir a minha IRP. Se vocês vão querer abrir, aí já é outra história, né, Diego? Essa IRP. Mas, aqui é a possibilidade de você fazer uma prorrogação para envio de proposta dessa IRP, tá? É preciso justificar essa operação e aí observa aí que tem um campo para justificativa e uma vez justificado você vai republicar essa IRP para ela reabrir, se for o caso, tá? Fiz lá o gerenciamento e é essa proposta aqui para que vocês entendam que eu posso gerenciar a fase. O meu próximo passo vai ser manifestar interesse, tá? E aí na aba de manifestação de interesse eu tenho três campos. Nova manifestação de interesse, abrir manifestação de interesse e decidir participação, tá? E aqui a gente já, então vamos fechar aqui um raciocínio para a gente entrar em outro raciocínio, só para a gente poder concluir. Ali na IRP, eu, o meu órgão está jogando para o mundo quais são as contratações por registro de preço que eu vou fazer no meu órgão. Então assim, eu vou ter contratações que elas estão em análise e negociação, eu vou ter contratações que elas vão estar em edição, eu vou ter contratações que ela vai estar aberta para que outros órgãos batam a minha porta e digam assim, olha, Charlie, eu também quero adquirir e fazer essa aquisição de notebook junto com você porque é exatamente o que eu quero para o meu órgão, tá? Então, ali na intenção de registro de preço é o meu órgão jogando no mundo a informação de que eu vou fazer uma contratação para o registro de preço para determinada aquisição ou determinado serviço e etc, tá bom? Na manifestação de interesse ela já vem um viés que é o sentido ao contrário. O que que é a manifestação de interesse, Charlie, é eu dizer o seguinte, ó, a IRP eu jogo para o mundo que o meu órgão vai comprar por registro de preço, certo? A manifestação de interesse eu estou batendo lá na porta do órgão da Vanessa e estou falando assim, Vanessa, se você tiver alguma intenção de registro de preço com o objeto XYZ eu vou querer entrar, eu quero entrar. Então, a ideia da manifestação de interesse é eu bater na porta da Vanessa e falar Vanessa, tem uma vaga aí para mim? E ela vai dizer para mim se tem ou não, tá? Então, cliquei aqui em nova manifestação de interesse e olha só, ele aparece e disponibiliza todas as situações da intenção de registro de preço que eu já vinha falando com vocês mais à frente, mais atrás, tá? Então, vamos lá. mais aqui embaixo, embaixo aqui da pesquisa, ele traz para mim aquelas contratações, aquelas intenções de registro de preço que estão abertas para manifestar interesse, tá? Então, a gente olha aqui, ó, eu tenho o Prodesp, eu tenho o Ministério Público da União e a USP. Existem quatro aqui, intenções de registro de preço dos órgãos e aí, vou fingir, vou fingir não que a Vanessa é Prodesp, a Vanessa é Prodesp e eu sou SGGD, tá? A Vanessa foi lá e abriu essa intenção de registro de preço para aquisição de papel higiênico, né, Vanessa? E aí, o que aconteceu? Quando eu vi aqui na SGGD essa intenção de registro de preço para aquisição de papel higiênico, eu cliquei ali no botão ação e selecionar e eu vou dizer para a Vanessa que eu também quero entrar nessa IRP dela aí. E olha só, mais do mesmo, lá na IRP ele também traz as abas de objeto, do interessado, dos itens e para finalizar. Então, aqui eu vou só, eu só vou preencher com algumas informações, tá? Então, está ali, a UASG, que é a Prodesp, a unidade, o órgão gerenciador, né, o número da IRP da Prodesp, que é 24 de 2024, dá para passar, dá para ver quando eu passo o mouse? Ah, não sabia, obrigada. Ó, a situação da IRP, a norma, a modalidade da compra, o critério de julgamento, a data provável da licitação, o prazo, se é compra nacional ou não, se é gerenciador, aqui ó, Vanessa, isso daqui não é compra nacional não, hein, Vanessa? Esse papel higiênico aqui, ó, não é compra nacional não, hein? Eu sei, mas é porque eu estou brincando para a gente poder dar uma interagida para o pessoal não esquecer o que é compra nacional. Você quer falar o que é compra nacional aí? Colocou, mas você não quer reiterar, Diego? Não? Tá bom. Ó, o objeto, que é a aquisição de papel higiênico, aqui eu vou definir o motivo da minha aquisição, dessa aquisição aqui. definir o meu motivo, ó, justifico que em razão da necessidade de aquisição de papel higiênico, bem simplão, porque aqui a gente está em ambiente de treinamento e eu não preciso fazer nada, muito robusto, definir, cliquei em salvar. Quando eu clico em salvar, o próximo, a próxima aba que o sistema me direciona automaticamente é a aba de itens, tá? E aí, ó, quando eu seleciono aqui a aba de itens, ele traz para mim aqui a possibilidade de incluir proposta para eu dizer o que eu quero comprar aqui desses itens de papel higiênico. No botão ação aqui, cliquei em incluir proposta, ele vai abrir ali para mim os itens que eu quero adquirir. E olha só, a Prodesp está comprando em Taboão da Serra um fardo com 64 pacotes de papel higiênico, tá? Aqui, ó, eu vou na minha proposta de manifestação de interesse, vou dizer o seguinte, olha só, está vendendo a 50 centavos, mas eu vou encaminhar para você, Vanessa, a minha proposta de preço com valor de 78 centavos aqui, tá, Vanessa? E eu vou dizer para você o seguinte, eu quero a entrega em São Paulo e 500 fardos com 64 pacotes, beleza? Fiz a inclusão aqui bonitona, vou clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, ele traz para mim aqui, ó, a informação do meu valor estimado mais a quantidade de itens e o local de entrega, certo? Está dando para chegar aí, Vanessa? Beleza. Beleza, vou clicar em salvar de novo e depois eu vou clicar em proposta. Cliquei em proposta, olha só, lá na página de item, desculpa, ele traz para mim já uma situação diferente dessa daqui que eu apresentei para vocês, ó. Aqui ele estava só em aberto. Quando eu trago para cá, ele já está aqui com a situação da proposta manifestado, tá? Manifestei a intenção, o interesse da intenção de registro de preço, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu não vou... Não apareceu aqui, mais embaixo, não sei por que não apareceu, ele traz para mim a possibilidade de eu... Se eu tivesse no prazo de eu negociar e voltar à manifestação de interesse, ó. Na página de propor negociação do item, eu posso dizer o seguinte, olha só, o seu preço está mais interessante que o meu e por conta disso é um preço que eu tenho interesse em manifestar. Eu também posso, e aí o Diego pode complementar essa informação, falar o seguinte lá para a Prodespa. Prodespa, olha só, considerando aqui que a SGGD vai comprar uma quantidade maior, vamos dividir essa mochila aí e eu vou fazer a minha pesquisa de preço aqui e vou incluir a sua pesquisa no meu, certo, Diego? Você está com a câmera aberta? Você está rindo? Hã? Ah, entendi. E aí, resultado, eu posso aqui propor a negociação desse item e aí eu vou dividir uma mochilinha aqui, ó. Acabou aquela ideia de, antigamente, gerenciar uma ata de registro de preço era uma coisa um pouco mais complexa do que é hoje. E por que, na minha opinião, ela ficou um pouco mais tranquila? Porque na hora de eu propor a negociação de item, eu posso, por exemplo, falar assim para a Vanessa, Vanessa, cara, você vai me ajudar? Eu vou entrar com você na sentação de registro de preço, mas vamos lá, eu vou consertar o termo de referência e você faz a pesquisa ou vice-versa, tá? E essa pode ser uma das propostas de negociação dessa IRP aqui, tá? Só que no nosso caso aqui, como ela ainda está em fase de aberta, eu não consigo negociar. E aí o sistema vai dizer para mim que ele ainda, por ele estar na fase aberta, que é essa fase aqui, ó, eu não consigo ainda fazer a negociação, que seria a próxima fase, tá? Preenchi ali, fiz a negociação, por isso que eu só mostrei e ele está com uma tela cinza, vocês estão vendo? o meu próximo passo é fazer a abertura da manifestação de interesse. Então, assim, vamos lá, a IRP, eu vou jogar para o mundo que eu estou comprando determinado produto ou contratando determinado serviço, tá? A manifestação de interesse, eu recebi do mundo a informação de que determinado órgão está fazendo uma aquisição, tá? Abrir manifestação de interesse é acompanhar exatamente em qual fase e, ou então, é, minto, abrir manifestação de interesse, eu vou enviar a minha manifestação de interesse para o órgão, tá? Então, eu fiz a manifestação e, por um acaso, eu não concluí aqui, ó, na hora da negociação. Ele não abriu aqui para mim, vocês viram? E aí, o que que eu vou fazer? Vou selecionar, abrir manifestação de interesse e vão aparecer para mim todas as aquisições que eu, que estão ali disponíveis com parâmetro aberto, tá? Selecionei ali papel higiênico, no meu caso aqui vai ser notebook, eu vou falar que eu tenho interesse na aquisição, vou dizer lá os dados do interessado, vou incluir a proposta e está aqui a proposta manifestada porque eu não enviei, tá? E aí, vou anexar o meu termo de referência e a minha pesquisa de preço, tá? No valor estimado, vou anexar, vou anexar o termo de referência com a pesquisa, vou clicar em salvar e, em seguida, vou clicar em enviar. Quando eu clico em enviar, ele apresenta para mim um resumo da minha manifestação de interesse. eu bati lá na Casa Militar agora e falei assim, Casa Militar, olha só, eu tenho interesse de entrar na sua intenção de registrar preço para aquisição de notebook. Venha o resumo da manifestação, eu clico em enviar, aqui, ó, que ainda não tem as setinhas bonitinhas, e a IRP foi enviada para análise do órgão, tá? Enviei a manifestação, ele vai passar por um período ali de análise que a gente vai agora fazer essa análise da IRP, que foi o que faltou e a partir daqui que é o grande bisu aí da gente fazer essa análise, tá bom? E aí, então, a gente foi. Nós construímos uma intenção de registro de preço, divulgamos elas e ela está aberta ali para manifestação de interesse dos órgãos, tá? Eu manifestei interesse em algumas intenções de registro de preço de alguns órgãos e eu manifestei interesse na Prodesp e na Casa Militar, tá? O próximo passo é fazer análise da IRP e aí, eu retorno ao raciocínio de que eu fiz uma divulgação de uma intenção de registro de preço e agora eu vou receber aquilo que me foi enviado como proposta para entrar no meu registro de preço aqui da SGGD, tá? Cliquei em analisar a IRP, ele disponibiliza ali todas as IRPs que estão com propostas para envio ali de possibilidade de entrar na minha intenção de registro de preço, tá? Dessas cinco que estão aqui, somente a 15 teve manifestação de interesse de órgão, então eu vou clicar na 15 aqui. Cliquei na 15, olha só que o sistema ele fala igualzinho em todas as pastas, tá? É só uma questão mesmo de vocês apreciarem as informações e ele traz ali, ó, na coluna da análise da intenção de registro de preço, qual a intenção que eu estou fazendo, tá? O item, o tipo do item, a descrição do item, a unidade de fornecimento, critério de julgamento, o valor unitário estimado, qual é o ASG que está comprando e é a situação não analisada. E na coluna ações eu vou precisar clicar em analisar, tá? Cliquei em analisar, ele vai abrir para mim a pasta de análise de intenção de registro de preço. E olha só, ele traz para mim os detalhes do item, quantos notebooks eu estou comprando, tá? E ele traz para mim a possibilidade de eu reabrir a fase de item que a gente já viu lá na frente e o histórico de negociação desse item caso eu tenha negociado. E eu não vou selecionar essas duas pastas aqui não, tá? Mais embaixo ele traz para mim as informações do item e se foi manifestado ou não, tá? Então, aqui tem dois lugares que tem interesse em comprar notebook. A delegacia de polícia de Arassatuba e... é... eu não sei que órgão é esse. Patrícia e a Michelle devem saber aí. Lá de Clemente Ferreira em Lins, tá? Eu acho... Caes, né? Caes, é... Saúde. É, saúde? Saúde, né? A saúde aqui está dizendo que quer comprar também notebook, tá? Então, vou fazer análise individual aqui porque faz sentido que eu faça análise individual. Mas, de cara, eu já vou botar uma interrogação na cabeça de vocês. olha o valor estimado de Arassatuba. 3 mil... 3... 3 e 40, tá? Então, eu vou... eu não vou fazer análise... é... junta, não. Vou fazer análise separada. E aí, a minha análise da IRP, eu vou começar de trás pra frente. Antes de eu aceitar, negociar, recusar ou fazer o resumo da manifestação de interesse, eu começo analisando a intenção de registro de preço, tá? Tá? Então, eu cliquei lá em analisar, ele me retorna pra página aqui, ó, de fazer análise. Na coluna ações, vou clicar novamente em analisar e ele vai trazer de volta aqui pra mim a análise do item. É uma redundância do sistema, mas tá tudo bem. Quando eu clico aqui nesse primeiro item aqui, que é Arassatuba, ele traz pra mim todas as opções abertas pra eu fazer a análise da IRP ou ver o resumo da manifestação de interesse, recusar, negociar e aceitar, tá? E aí, eu vou selecionar o resumo da manifestação de interesse. No resumo da manifestação de interesse, vem todas as informações do gestor de compras, da UASG interessada. E aí, ó, o que que ela me ofereceu em termos de valor, tá? O item que ela me ofereceu, que eu tenho que observar se ele é similar ou se eu vou precisar fazer a inclusão de mais um item. Se ela fez a inclusão de anexo, por exemplo, no meu caso aqui, eu vou supor, e aí a gente vai fingir, que ela incluiu aqui pra mim a minha pesquisa de preço. A pesquisa de preço dela lá no valor de R$3,40 desse notebook. Quando ela me envia esse valor, eu consigo aqui verificar, negociar com ela se tivesse um preço praticado, tá? Como ela não me enviou, eu vou ali em negociação e vou dizer assim, olha só, você me enviou aqui, mas esse seu preço aqui ele não está condizente. Foi erro de digitação ou qualquer coisa desse gênero e ela vai me respondendo, tá? Em negociação. No meu caso aqui, eu fundamentei no artigo 7º, inciso 10, dizendo que eu posso conduzir a negociação pra alteração ou atualização de preço, porque vamos supor que lá em Aracatuba, quando ela divulgou aqui, ela divulgou o preço errado. Ela vai conseguir fazer a correção do preço dela aqui, tá? Ela não conseguiu fazer a correção do preço, por algum motivo ela não respondeu no prazo, o que que vai acontecer? Eu vou selecionar ali, enviar a negociação do item pro órgão, ele vai me dizer, ó, você confirma a negociação da manifestação do item selecionado? Vou clicar em sim e aí, ó, ele sai do status de manifestado pro status de em negociação, tá? Pulei pra esse status de em negociação e aí eu tô transitando com a Aracatuba ali, ó, dizendo, olha, Aracatuba, esse é o seu preço, me envia essa pesquisa de preço, vamos confirmar, e aí Aracatuba fala isso pra mim, não, Charlie, olha só, esse é o meu preço mesmo, mas 3,40 é o seu preço, Aracatuba, e aí o que que eu vou fazer com esse preço de Aracatuba? Eu vou recusar o preço dela, então eu cliquei ali em recusar e vou dizer, olha só, o valor oferecido tá abaixo do valor pesquisado e não condiz com o preço de mercado do produto, então assim, eu, infelizmente, no caso de Aracatuba e a lei permite que eu faça isso, eu tô recusando o preço dela, tá? Recusei o preço dela, vou clicar em confirmar, cliquei em confirmar, tá aqui, ó, a manifestação de item foi recusada, e aí, olha a situação aqui do, do, da negociação do item, ela saiu de manifestado pra recusado, tá? E aí o próximo passo é eu fazer a análise do CAIS lá em Lins, tá? Vou fazer o mesmíssimo procedimento, vou clicar em negociar, tá? E aí eu vou negociar com eles aqui com base lá no artigo, no artigo sétimo, inciso 10 do decreto 11.462, 11.462, tá? E aí, confirmei aqui, ó, enviei pra negociação, fiz o mesmo procedimento, é, a manifestação de interesse foi ok, cliquei em sim, e aí ele saiu de manifestado, que tá aqui, e ele foi pra em negociação. Negociei com, com o CAIS lá de Clemente Ferreira, negociei, e aí, o preço dela tá ok, ela me enviou lá a proposta de preço, eu fiz análise, tá dentro do mercado, e aí o próximo passo é aceitar, tá? Cliquei em aceitar, eu vou clicar em sim, e a manifestação do item foi aceita, tá? E aí, olha só, quando eu volto lá pra análise da IRP, ele já traz pra mim o seguinte, na coluna ações, ele ainda tá aqui com o botão analisar, e em situação ele tá analisado, tá? Ele analisado aqui, eu ainda tenho algumas opções aqui embaixo, eu posso ver o resumo da minha intenção de registro de preço, eu posso editar a minha intenção de registro de preço, eu posso cancelar a IRP ou solicitar a confirmação. Charly, quando que eu vou editar a minha intenção de registro de preço? Eu coloquei uma data provável na minha intenção de registro de preço, Vanessa, que eu coloquei 16 dias, só que já ultrapassou. Quando eu solicito a confirmação, eu preciso corrigir essa data aqui provável da licitação, porque senão eu não consigo caminhar aqui com a minha intenção de registro de preço, tá? E aí, essa é a possibilidade de você editar a sua intenção de registro de preço aqui nesse caso, porque ela já passou do período, ela já tá lá e analisada, tá? No nosso caso aqui, eu vou solicitar a confirmação, beleza? Cliquei em solicitar a confirmação, ele vai abrir pra mim uma página dizendo o seguinte, olha só, você aceitou lá o CAIS, lá em São Clemente, Lins, você vai mandar pra ela dizendo o seguinte, olha só, tá aceito aqui, ó, você pode entrar, que você vai entrar no nosso registro de preço, tá? E ele tem, e aí eu tenho que informar, o sistema aqui tá dizendo menos dois dias úteis, então eu posso botar, posso botar amanhã, por exemplo, que vai, mas no meu caso aqui, eu utilizei o prazo de alguns dias úteis, pra poder me organizar, então eu botei aqui, ó, dois de abril, dois de abril, o prazo de sete dias corridos, esse prazo aqui, ele não tem, ele só tá contando porque é uma especificação do sistema, cliquei em confirmar, ó, a situação da IRP foi atualizada e e-mails foram enviados, ou seja, foi enviado lá pra Aracatuba dizendo que eu recusei, foi enviado lá pra Lins dizendo que ele tá dentro da minha intenção de registro de preço, tá? E aí, lá em analisar IRP, em verificar a adesão da IRP, eu consigo verificar aqui, ó, a situação aguardando que lá em Clemente Ferreira ele diga pra mim que ele vai querer entrar na minha intenção de registro de preço, tá? E aí, o próximo passo é disponibilizar pra inclusão de aviso de contratação, tá? E aí, a gente vai disponibilizar uma intenção de registro de preço pra inclusão de aviso pra gente fazer a nossa licitação lá no pregão, tá? Outra informação importante é no quadro da intenção de registro de preço, eu queria trazer pra vocês também. Ele traz pra gente as situações da intenção de registro de preço, tá? E aí, essa específica de aquisição de notebook, ela tá na situação aguardando confirmação. a gente teve duas manifestações de interesse, nós aceitamos um item, tá? E aqui tá o objeto, o órgão que tá fazendo essa aquisição e é isso, o quadro de intenção de registro de preço é um apanhado geral de tudo aquilo que você ali precisa fazer em termos de aquisição, tá? De intenção de registro de preço. Tem algumas dúvidas, você tá vendo aí, né? Tô, tô, tô vendo. Vamos lá. Você quer começar a falar? Porque eu acho que é... É melhor você que tá acompanhando do que eu. Então bora. Porque senão vai ter que ir lá do início. Eu resgatei algumas. A Amanda perguntou assim, se o gestor de compras é a mesma pessoa que fará a sessão do pregão. É uma pergunta, tá? O gestor de compras é a mesma pessoa. Sabe por quê, Amanda? Vamos lá. O seu órgão vai definir que, por exemplo, a Patrícia é a pessoa que vai fazer a gestão da ata de registro de preço, tá? Então ela vai receber ali tanto manifestação de interesse dos órgãos quanto ela pode enviar manifestação de interesse desses órgãos. Mas ele não tem correlação com quem vai fazer a licitação. De repente, vamos supor que seu órgão é super, assim, já definido lá respeitando os princípios da segregação de função e ficou definido que somente a Patrícia que vai cuidar da gestão de ata, ela que vai acompanhar saldo, ela que vai enviar a intenção de recurso e tudo mais. Quando eu comecei a gerir ata de registro de preço, lá nos idos de 1900 e lá vai bolinha, eu era pregoeira, eu era gestora de ata, eu fazia acompanhamento de saldo de ata, então eu fazia tudo dentro do meu órgão. Então, assim, vai variar aí de acordo com a discricionalidade do seu órgão, tá? Pode continuar, Pat. Beleza. Gabriele perguntou o seguinte, você tem como limitar o convite para alguns órgãos participarem ou quando abre qualquer um pode entrar? Qualquer um pode entrar, tá? Salvo se você olhar lá o artigo 9 do decreto 11462, ele fala que só você, se só você for o único contratante, você pode não publicar a intenção de registro de preço, tá? Fora isso, você é obrigado a abrir para todo mundo, tá? E aí você pode fazer também, não é saída, tá? É previsão legal. Vamos lá. Ó. Artigo 7º, inciso 2, do decreto 11462. Compete ao órgão ou entidade gerenciadora praticar todos os atos de controle e administração do SRP. em especial, aceitar ou recusar justificadamente no que diz respeito ao IRP, os quantitativos considerados ínfimos, a inclusão de novos itens, os itens da mesma natureza com modificações e suas especificações. Isso daqui, você quer ver só o exemplo ótimo, o meu notebook de R$3,40. O valor, ele não condizia com o produto notebook. Como é que eu vou aceitar uma intenção de registro de preço dessa? Uma manifestação de interesse dessa, entendeu? Pode continuar a parte. Bora. Então, a Lese perguntou o seguinte, esse valor de R$0,78 é o máximo que estou disposta a pagar como na Bolsa de Valores? Sim. É o orçamento estimado do órgão. Fechou. Aí eu... Desculpa, sei complementar. Mas não significa que é o valor que vai ser contratado. É o máximo que a administração que está manifestando o interesse ali se propõe a pagar para aquele item. Vamos supor que o processo da Leslie já está bem mais avançado que o meu processo. Tá? Então, ela já tem ali quase tudo pronto. Mas como ela viu ali uma oportunidade de talvez garantir a economicidade da economia em escala, ela falou assim, não, vou entrar na CRP aqui porque eu ainda tenho um estoque de papel e tal, não sei o quê. E aí eu vou entrar para poder... Porque a proposta da intenção do SRP no final é que você garanta a economia em escala e compre produtos mais baratos de boa qualidade. Então, assim, é mais ou menos esse o raciocínio. Tá? Legal. Aí nessa... Vamos continuar nessa. A Vanessa vai... Boa, claro. Olá. Boa tarde. Então, aí, por exemplo, se no caso da inserção ali do valor dela o valor fosse menor do que o que está na ata de registro de preço e por um acaso no momento da aceitação ela visse que esse valor fosse menor, aí o interessante é ela não entrar como participante. Por quê? Porque caso o órgão que vai fazer o registro de preço aceite pelo valor estimado dele, como que ela vai conseguir depois justificar que ela vai comprar por um valor acima daquele valor que ela tinha como estimado. Entendeu? Então, vamos supor. Ela colocou 78 centavos. O valor era 58, né? Era a Charlie. Eu acho. Isso. Então, por exemplo, eu sou órgão gerenciador. Eu estou comprando por 50 centavos. A Charlie... Ao contrário. A Charlie era 50 centavos. E eu era 78. Então, se comprar por 50 centavos, para mim está ok, porque está comprando menos do que o que eu estou colocando. Agora, se fosse o contrário, eu quisesse colocar 50 centavos, mas a Charlie está fazendo por 78 centavos, como que eu depois vou justificar que eu estou comprando por um valor maior do que o que eu fiz a cotação? Está certo? Então, é isso que a gente estava até conversando no dia da live do Renato. E até o rapaz perguntou, ah, mas e se eu tiver um valor diferente? Então, assim, a ideia é que se você já tem um processo estimado, você já tem um processo adiantado, igual a Charlie explicou, se a Leslie já tem um processo adiantado com pesquisa de preço pronta e ela vai, na hora que ela está lançando a IRP dela, ela olha e fala assim, deixa eu ver se tem alguém fazendo um processo igual ao meu para poder eu entrar como, né, para fazer uma pesquisa de preço, uma participação. E ela vê que tem alguém comprando o mesmo objeto que o dela e que os preços estão equivalentes, ela vai e entra como partícipe. Agora, se ela está fazendo uma pesquisa, já fez uma pesquisa, já viu que os preços dela estão bem melhores, a pesquisa dela está bem melhor e os preços estão menores, não faz sentido ela entrar numa participação que os preços estão maiores que o dela, entendeu? Porque ela vai estar se prejudicando, ela vai estar entrando numa participação de uma SRP para comprar mais caro. Então, ela não tem como justificar essa participação, não faz nenhum sentido. Perfeito. Então, acho que a Leslie tinha colocado outras perguntas, eu acho que já esclareceu, né, Leslie? Se você quiser, você coloca aí de novo. Eu vou para a pergunta agora da Leila. Ela perguntou o seguinte, quando você estava dando o exemplo lá de Aracatuba, né? Qual é o prejuízo de seguir com o preço incorreto de Aracatuba? O que vale não é o valor estimado pela gerenciadora da ATA? Leila, acho que isso é perseguição, só porque eu sou de Aracatuba. Eu acho que isso aí é marcada. Vamos lá. Na verdade, na verdade, como é que eu vou fazer uma pesquisa, como é que eu vou fazer uma licitação cujo preço está totalmente fora do padrão? Qual o prejuízo que eu vou fazer quando eu digo lá na minha licitação que não é sigilosa, que o meu preço para aquisição de notebook é R$3,40? Certo? Aí eu faço uma pergunta que é até retórica, porque, na verdade, a minha exclusão de Aracatuba, ela se deu em razão de ela ter me enviado uma pesquisa de preço, onde o preço dela, e aí é totalmente ínfimo em relação à aquisição de notebook do padrão que eu estou pedindo no meu termo de referência, entendeu? Então, assim, eu não tenho como manter o preço de Aracatuba em razão do... alegando que o preço dela é o melhor, porque o preço dela, apesar de ser o melhor, ele não condiz com a realidade do produto. Certo, Vanessa? É isso. Verdade, assim, presume-se até que ela teve algum erro de digitação, alguma coisa assim, porque ela colocar 3,40 num produto que provavelmente era 3.400, então, assim, ela deve ter tido algum erro material ali de digitação e ela perdeu a oportunidade ali de participar, de entrar como participante, porque não tem como você devolver para ela corrigir, aí você vai devolver, ela vai corrigir, aí isso vai mais oito dias, então, assim, naquele momento você vai tirar ela ali da oportunidade de entrar como participante. não tem como pedir para ela corrigir, aí vai, abre mais prazo. Mas na negociação você não tem que abrir oito dias de prazo de novo? Não. Ah, então, poderia de repente fazer isso? É, tanto é que no exemplo eu expliquei que eu poderia chamar para a negociação e perguntar, olha, como se fosse que ela não tenha me enviado lá a pesquisa de preço. Me envia a pesquisa de preço esse valor mesmo antes de eu fazer a recusa, só que no meu cenário eu fiz de forma mais, um pouco mais séria, mas eu fui fazendo a negociação ali com o órgão para ele corrigir, porque quando ele envia ele consegue corrigir o erro. Não precisa de novo prazo. Mas ela tem que retificar, sim, ela tem que corrigir, não dá para ir pegar ali, ah, eu acho que era três, quatrocentos, ela colocou três e quarenta e passar adiante, não. Aí, no caso, é a conduta que a Charlie falou mesmo, entrar em contato com o órgão e retificar. Vocês vão ver, gente, que o partícipe normalmente ou é um órgão que você já tem um contato ali, que ele já te mandou esse documento, essa pesquisa, que ele já está em contato com você, ele vai entrar com o mesmo preço que o seu, raramente ele vai mandar um preço diferente. Por quê? Porque talvez ele vai te pedir a sua pesquisa para balizar a pesquisa dele, para ver como que ele está fazendo a pesquisa dele. São órgãos, assim, que já fazem parte do seu próprio órgão. Então, isso é muito comum de um mesmo órgão, por exemplo, ah, eu sou da universidade. Aí, aqui dentro da universidade a gente tem várias UASGs, então a gente vai comprar material de expediente. Aí, os UASGs, como não pode ter carona, por exemplo, de um campus para outro, aí a UASG da universidade, da reitoria, por exemplo, faz a licitação e as outras UASGs entram como partícipes, porque aí cada uma faz a gestão da sua própria ata, entendeu? A gente vê muito isso, eu fazia muito isso lá quando eu trabalhava no Instituto. Então, são coisas que ajudam muito no nosso dia a dia, entende? E aí, a pesquisa de preços é feita dessa forma. A gente vai abrir para o resto do Brasil? Sim, a gente vai abrir, mas nesse caso, ajuda muito na dinâmica do dia a dia das compras de vocês. Vai ajudar muito para vocês poderem fazer dessa forma para auxiliar vocês também, entendeu? Perfeito. Pode continuar com as perguntas. Posso continuar? Ó, aí falando assim, se a pessoa, se eu tenho interesse em participar, eu tenho que enviar a TR e pesquisa de preços? Sim, porque vamos lá, Patrícia. Vamos. Pegando aí o gancho do artigo 7º do Decreto 11.462, vamos supor que o meu órgão, esse órgão aí dele, que eu não sei qual que é, ele quer comprar desktop, ele não quer comprar notebook, tá? Mas como ele viu ali a aquisição de material de informática e tal, não sei o quê, ele foi, entrou e falou assim, cara, ó, esse objeto aí, ele é para aquisição de material de informática. Eu sei que vocês estão comprando notebook, mas eu quero comprar desktop. E aí, ó, o artigo 7º, ele fala o seguinte, eu posso recusar o aceitar quando ele for incluir o novo item. Então, a importância do envio lá do termo de referência, até porque ainda tem as condições de entrega e tudo mais, porque tem que ter uma similaridade em alguns aspectos de aquisição, eu tenho que observar aqui, tá? Além disso, a pesquisa de preço, ela vai condizer aí, já retornando ao assunto, ela vai condizer com o que eu pretendo contratar. Já pensou? Ele me manda ali o preço e me manda o preço errado. E ele não fez fundamento nenhum, ele não tinha feito pesquisa, não tinha feito absolutamente nada. Não tem nada no processo. Ele fez, ele viu que tinha um IRP ali de aquisição de produtos informais, que eu disse que queria entrar, mas não sabe quanto custa, não sabe o que ele quer, não sabe absolutamente nada. Como que a gente vai fazer? E aí, assim, é uma outra pergunta que eu gosto de fazer. O artigo 8º, ele diz para mim o seguinte, olha só, eu posso dizer para o órgão que quer ser participante que eu vou dividir minha mochilinha. então, vamos lá. Você quer comprar também notebook, eu estou comprando notebook e aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou consertar o termo de referência, consertar não, eu vou incluir o seu quantitativo, porque a gente está comprando o mesmo item, eu vou incluir ali, e aí, depois que eu fizer o termo, vou mandar para você, Patrícia, você vai fazer a pesquisa de preço. A ideia aqui é eu fazer com que a responsabilidade da condução, apesar de eu ser gerenciadora, seja dividida, tá? Tá, aí chegou mais uma pergunta assim que você estava explicando, ela perguntou assim, então o TR será incluído se for acrescentado itens novos? O TR vai ser incluído, ele vai ser incluído porque presume-se que quando você fez ali a sua manifestação, você já tem um processo de aquisição também de notebook, por exemplo, tá? Então você vai trazer para a gente ali para a análise as condições de aquisição que está ali no termo de referência. Eu tenho uma última pergunta, se eu passei batido em alguma, pessoal, por favor, pode recolocar aí no chat que eu transmito aqui, tá? A Eliana perguntou o seguinte, tem um prazo mínimo para deixar disponível para que manifestem interesse? Artigo 9, 8 dias úteis, tá? Mínimo, 8 dias úteis no mínimo, tá? E só retornando ali a manifestação, a apresentação do termo de referência, está dizendo aqui, compete ao órgão ou entidade participante que será responsável por manifestar seu interesse em participar do registro de preço, registrar no SRP digital sua intenção de participar do registro, acompanhada da especificação do item ou do termo de referência ou do projeto básico, adequado ao registro de preço ao qual pretende participar, a estimativa do consumo, o local de entrega, tá? Então, de antemão, eu digo para vocês que está nas competências do órgão e a entidade participante fazer a inclusão dessas informações, tá? Mais alguma? Não, por hora não. São essas aí. Então, a gente concluiu ali na apresentação a disponibilização para a inclusão de aviso. E aí, agora continuando aqui o meu compartilhamento, eu vou partir do pressuposto que Lin já se manifestou no sentido de que ela quer entrar na minha ata, tá, Patrícia? E aí, eu vou voltar lá para o compras, para a área de trabalho, vou lá em divulgação de compras, tá? E vou abrir o divulgação de compras para divulgar o meu pregão que eu já confirmei e já disponibilizei para a inclusão de aviso, tá? Então, eu vou lá na aba licitação, incluir licitação SRP e aí, ó, eu vou clicar aqui na lupinha se eu tiver esquecido o número da minha intenção de registro de preço e ele vai trazer para mim tudo aqui, não está dando, né? Eu não sei fazer isso, mas ele vai trazer para mim, é dificuldade entre a cadeira e a mesa, ele vai trazer para mim todas as intenções de registro, agora está dando? Todas as intenções de registro de preço disponíveis, tá? e a minha aqui vai ser a 26, vou clicar aqui, já usei essa, ó, não, é a 28, mas eu não divulguei ela, não. deixa eu ver se a 4 vai, ó, vamos supor que é a 28, mas é a 4 aqui, tá, gente? E aí eu vou clicar aqui na IRP 04, vou clicar em confirmar e olha só, só para a gente fazer um adendo a tudo que a gente já falou, tá? Quando eu trago, e calma aí que eu vou por partes, eu fui ali incluir licitação SRP, vou informar o número da minha licitação, o número da licitação, da IRP já foi, vou botar ali o número da minha, da minha licitação, o ano da minha licitação, a forma de realização, o modo de disputa que já está lá nos meus instrumentos da fase preparatória, o tipo de objeto, tá? Vou informar o número do meu processo, sei, vou informar também o valor total da minha compra, e aí, ó, vocês sabem que a professora é péssima de matemática, então a gente vai corrigindo aí à medida que a gente vai construindo a instrução desse processo, tá? Ó, alguns itens ele já vem de preenchimento, observa que aqui ele traz o número da intenção de registro de preço, mais o registro de preço, tá? Vou informar aqui, ó, o CPF pela autorização da compra, vou salvar, e aí, ó, começa a passar vergonha que eu não sei o número da licitação. Pronto. Licitação foi incluída. Vou lá em itens, eu botei aqui um milhão e meio, né, me ajudem, Vanessa, porque, para ver se está certinho, ele já trouxe para mim os itens que eu já tinha feito lá na minha intenção de registro de preço, tá? Vou clicar aqui em ação, alterar, e aí, ó, vou botar aqui o valor unitário do meu notebook, e aí eu quero, deixa eu só fazer a conta aqui para poder não dar errado, que eu botei lá um milhão e meio, são seis notebooks. Seis mil, vai dar 250 mil, não é isso? Peraí, gente, 54 milhões, irmão. São nove mil reais o valor unitário, eu estou comprando seis mil notebooks, é um registro de preço. Achei que você dividiu um milhão e meio por... Não, porque eu não sabia qual era o valor, porque eu não lembrava qual era o valor dessa contratação. Vou voltar lá para corrigir, gente, vou lá em licitação, vou botar aqui o valor total da compra, 54 milhões, você já sabe que a professora é ruim de matemática, então, deem esse desconto para a professora, clique em salvar, a cara da Vanessa desesperada comigo. Vou lá em itens de novo. Não, então, são seis mil notebooks, eu estou comprando a nove mil reais, porque ficou esse preço na minha estimativa de preço, tá? Vou lá em ação, vou clicar em alterar, e aí, ó, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui? O que importa é o caminho, tá? Todos os dados que a gente preencheu lá na nossa IRP, eles estão aqui. Então, tá aqui, ó, o órgão, que é a Secretaria de Gestão e Governo Digital, quem tá comprando, que é a SGGD, qual é a modalidade, o número da licitação, é registro de preço aqui, ó, se eu tô comprando na forma eletrônica, o modo de disputa que tá lá no meu instrumento da fase preparatória, a minha intenção de registro de preço aqui, ó, a quantidade de item que eu tô comprando, o total de item incluído, um critério de julgamento, o tipo de objeto da licitação, a descrição detalhada do meu item, mais embaixo, ele traz pra mim a quantidade total do item, que são seis mil, e aqui, a quantidade mínima circotada, que eu posso botar três mil, tá? E eu vou botar essa quantidade porque eu vou trazer a possibilidade de outros licitantes aqui oferecer uma quantidade inferior, eu posso botar aqui, por exemplo, mil, tá? O critério de julgamento menor preço, valor unitário, se é sigiloso ou não, se eu vou aplicar tratamento diferenciado pra microempresa e empresas de pequeno porte, o tipo de variação, eu vou botar aqui, ó, dez reais, e se eu vou ou não permitir adesão, e aí, se eu seleciono sim, ele já vai pra quantidade do dobro, que é a quantidade do decreto onze quatro e meia dois, tá? Cliquei em salvar item, o item de licitação foi alterado. Próximo passo, eu vou lá em licitação de novo, lá em licitação, eu vou clicar em salvar, e depois eu vou gerar a relação de itens. Toma aqui, é o mesmo do meu? Não, né? Não. Gerei relação de itens, ó, eu vou fazer a transferência do meu edital, e aí eu vou escolher aqui o meu arquivo, e aí eu vou escolher fingir que é esse daqui, e vou transferir. Transferir, próximo passo é incluir aviso de licitação, que aí a gente já está acostumada. Vou informar ali, a divulgação do aviso de licitação pra amanhã, dia 27, quem é o responsável por essa divulgação, vou botar aqui, agente da contratação, vou dizer quando que vai ser disponibilizado esse edital e o período de disponibilidade, e aí vou informar aqui a abertura da licitação. Aqui é bem comum, então são oito dias úteis. Então, não vou contar essa semana, porque, embora quinta-feira seja dia útil, eu vou contar a partir do dia primeiro de abril. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 de abril às 15 e 22. Salvei o aviso, vou salvar o aviso de novo e vou disponibilizar pra divulgação. disponibilizar novamente pra divulgação e aí, ó, ele tá avisando o seguinte pra mim, amanhã, isso que você publicou aqui vai estar disponível no PNCP, você confirma? Confirmo. Cliquei em confirmar e aí, tá aqui a minha contratação. Só que, a gente ficou devendo de apresentar pra vocês a qualificação dos itens dos licitantes que botarem ali uma quantidade conforme a gente especificou aqui no mínimo de mil notebooks, tá? Então, é por isso que eu tô fazendo todo esse caminho de novo com vocês, beleza? Vou clicar ali em simular publicação de aviso barra extrato, vou selecionar aqui o pregão e o número da compra e vou clicar aqui na lupinha. Vou contar aqui pra acontecer hoje e vou contar pra trás, Vanessa, vou precisar de você pra oferecer proposta aí, tá? Vou contar pra trás aqui, ó, a data da divulgação do meu edital. Simulei a divulgação do aviso, ó, ele já gerou pra mim aqui o aviso o ID do PNCP, beleza? E aí já tá publicado esse pregão, tá? Enquanto a gente coloca aqui a proposta, Patrícia, tem alguma pergunta? Tem sim. A Renata perguntou o seguinte, se ela quisesse fazer uma licitação SRP por grupos, como que seria feito? primeiro ela vai ter que fazer a publicação da IRP por item e depois, eu vou entrar no Fornex 5, tá, Vanessa? E depois ela vai ter que fazer a publicação, a formação do grupo. A gente vai fazer uma capacitação, né, Patrícia, sobre formação de grupo e a gente vai esclarecer tudo isso, né? Vamos, essa intenção, né? A gente vai submeter a análise do subsecretário, a gente tem umas propostas, a gente até tem umas pautas aí, se vocês quiserem sugerir alguma pauta aí pro mês de abril, né, a gente vai submeter ao subsecretário pra poder avaliar e um dos temas é a licitação por grupo, tá? Mas em apertado a síntese, você primeiro vai publicar a intenção de registro de preço, tá? E depois você vai agrupar, tá? Mas a gente vai explicar isso mais à frente aí nas próximas capacitações. Acho que eu consegui... Ela falou que sim, ela pelo menos ela falou que agradeceu aqui e era isso que ela tinha imaginado, então acho que ficou claro. A Lésia está perguntando o seguinte, antes o preço era R$4.769, depois foi revisto e virou R$9.000. Quem já tinha aderido pode desistir ou continua no processo e não faz pedido nenhum? Então, na verdade, Lésia, porque eu deixo te explicar o que aconteceu. Essa pesquisa é uma pesquisa inicial do processo, tá? Aquela pesquisa anterior lá que a gente fez é uma pesquisa que foi construída ao longo da minha construção do processo, só que aqui eu fui fazendo o processo em partes e na minha contratação ela ficou no valor de R$9.000, tá? Quem entrou no meu SRP ele vai ter que aceitar o preço ali, mas isso vai ser alinhado na instrução do processo. É porque no nosso caso específico aqui eu tinha muitas contratações com objeto com preço diferente e aí calhou de sair um pouco do preço inicial de R$4.000 e pouco, tá? Foi só um exemplo, tá bom? finge que está tudo nos R$4.000, é só porque a gente precisa instruir aí o processo para a gente mostrar para vocês, tá? E no caso de cota para microempresa e empresa de pequeno porte, como lançar? Então, eu não fiz a escolha para fazer cota, tá? A gente, eu fiz a aquisição aqui para poder, eu poderia ter feito essa escolha, mas no meu caso aqui eu não fiz, tá? E aí, se você tivesse feito essa escolha, você colocaria ali a cota de até 25% para atender aí a microempresa e a empresa de pequeno porte, tá? Mas eu não vou tocar, a gente já tem algumas capacitações nesse sentido de cota reservada e aqui a gente não quis optar por essa possibilidade, tá bom? Mas isso não exclui a participação de microempresa e empresas de pequeno porte, só para deixar bem claro, ele pode entrar, tá? É porque quando eu escolho a cota, somente a microempresa pode entrar para oferecer ali a proposta, tá bom? Colocou o preço aí? Mais alguma pergunta? Tem da Eliana, quem controla os quantitativos? É o que, desculpa Patrícia, quem controla? Os quantitativos. O gerenciador da ata de registro de preso. Tá? E só para fazer um adendo à resposta aí da escolha de microempresa, eu não escolhi por causa do valor, 54 milhões. O artigo 4 do decreto que trata de microempresa e empresa de pequeno porte, ela tem um limite de valor ali e a 14133 ela tem um limite de 3 milhões e 600. Então, eu acabo, eu não quis entrar nessa seara agora 4 milhões, 4 milhões e 800. Eu não quis entrar nessa seara agora porque é uma seara que ela vai deter outras esferas de conhecimento que não é para o nosso caso aqui. Aqui eu quero mostrar outras nuances, como manifestar a intenção de registro de preço, como fazer gerenciamento dessas intenções, como eu receber ali e fazer análise do processo em caso de processo de preços inferiores e tudo mais, tá? Por isso que a gente não trabalhou aqui com um exemplo de microempresa, beleza? Aí, Érica, eu já vou fazer sua pergunta. Aproveitando só no tema, a Renata perguntou e se for os 25%, o SRP não permite? Permite, mas é um caso, o que que acontece? A cota de até 25%, ela tem ali uma previsão que se eu tenho um valor de um milhão, 25% desse valor eu vou definir para microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Isso daí é a lei 123 de 2006, ponto. O que eu estou falando aqui é que na 14133, o artigo 4º fala o seguinte, você tem que limitar as contratações, não é Vanessa? De até 4 milhões e 800 mil para microempresas e empresas de pequeno porte. ela perde o benefício a partir dessa contratação. Como a minha contratação aqui ela é uma contratação muito superior a esse valor, eu não quis entrar nesse mérito da cota. Entendeu, Patrícia? Entendeu? Não sei o nome, que agora eu esqueci a pessoa que perguntou. A gente vai trazer o caso, Renata, a gente vai trazer esses casos em outra oportunidade. Para o nosso caso aqui, o meu viés aqui era outra busca, era trazer outras informações, entendeu? Só ajudar aqui e complementar o que a Shire falou. Quando você transfere a IRP, você tem os benefícios a serem aplicados. Aí você tem o benefício tipo 1, tipo 2, tipo 3, tá? Então, aí, ali na hora do benefício tipo 1, tipo 2, tipo 3, você vai escolher qual é o tipo de benefício que você quer aplicar. O benefício tipo 1 é quando é exclusivo para MEPP. o benefício tipo 2 é quando você aplica os 25% e o benefício tipo 3 é quando você tem a subcontratação, tá bom? E aí, em relação à aplicabilidade do benefício dos 25% no registro de preços, eu vou só confirmar se a gente tem ele no sistema, tá? Caso não tenha, eu não tenho certeza, eu acho que eu não tenho certeza, tá? vou confirmar. A Shaly já falou aqui que não tem. Eu acho que não tem mesmo não. Quando, pois é, aí, caso não tenha, não tem problema, é só você criar um item para a empresa, para a grande empresa e um item para a empresa de pequeno porte, e aí você faz os 25% para a empresa de pequeno porte, faz dois itens. mas isso é fácil, é só você resolver fazendo assim, dessa forma, no seu edital. Mas enquanto a Shaly vai fazendo aqui essa parte de acompanhamento aqui da disputa para mostrar para vocês o quantitativo, eu vou só confirmar essa informação e aí eu já falo para vocês, tá bom? Dá um minutinho. Mais alguma pergunta? Tem sim. Tá, tem um minuto. Quem já aderiu se pode desistir ou se continua no processo mas não faz pedido? Lembra aquela pergunta que a Lesley fez? Então, agora a pergunta é a pessoa seguinte, pode desistir? Pode. Em que momento que aderiu pode desistir? na verdade ele não vai desistir, ele vai aderir e não vai pedir a ata, né? Ele vai ficar preso ali a ata, mas às vezes o preço, ah, o preço ficou muito mais alto do que eu tinha proposto, eu não vou comprar, entendeu? E tem uma pergunta da Erika, embora não seja diretamente referente ao SRP, se dá tempo ainda? Dá. Dá? Ela falou o seguinte, o agrupamento é realizado pelo código do item que será licitado? Não. Ela vai fazer agrupamento de acordo com o item, vamos supor que ela vai comprar desktop, aí vem lá, gabinete, teclado, mouse, monitor, o gabinete lá completo, tá? Ela vai fechar esse item, vai ser um grupo de item, entendeu? Então, o primeiro grupo de item dela vai ser aquisição de desktop, vão ter lá dentro desses itens todos os demais itens. É porque fica ruim de eu explicar sem mostrar, eu acho que vai gerar confusão na cabeça dela. Então, assim, acho que a gente vai precisar mesmo fazer a capacitação de equipamento. A gente até tem, Érica, sim, a gente até tem, Érica, só para finalizar rapidão e passar para você, a gente até tem uma oficina que fala sobre agrupamento, se você puder recuperar lá depois, tá? Por gentileza, que pode ser que te ilucide melhor. É isso, gente, olha, então, vamos lá, o meu SRP aqui, ele vai ser aberto, gente, está muito ruim no meu computador. Vai começar aqui a minha disputa. E aí, ó, a minha sessão aqui já está aberta, a gente já tem, tem três propostas aqui, ó, e tem o primeiro colocado no valor de oito mil e novecentos, o segundo no valor de nove mil e o terceiro no valor de nove mil e quinhentos. Foi Vanessa que botou esses nove mil e quinhentos para matar. Não foi tu? Foi, né? Ó, observa aqui a quantidade de item ofertado, tá? E tem aqui o melhor valor do licitante. Vou botar aqui, ó, o preço aqui do licitante, oito mil e quinhentos, você está compartilhando a sua tela? Não, não, eu estou lá na tela do fornecedor, é só para a gente acompanhar aqui, tá vendo, ó, e aí eu vou esperar que acontecer aí a fase de disputa, você vai disputar aí, Vanessa, também? Não quer não? Tá bom, então fica aí quietinho, não desculpa não. Gente, respondendo aqui a Renata, Renata, é isso mesmo, tá? O benefício tipo 1, 2 e 3, ele tem para as licitações que a gente chama de CISPP, que são as licitações que não são por meio de registro de preço, que é só licitou, empenhou, comprou, entregou. As licitações por meio de registro de preço, elas têm o benefício tipo 1, que é o benefício de exclusividade MEPP. O tipo 2 e tipo 3 não tem no sistema, então se você precisar fazer a cota reservada, você vai criar dois itens no seu pregão, você vai criar um item para grande empresa que não vai ter o benefício tipo 1 e um item com o benefício tipo 1, tá bom? E aí, foi até legal você tocar nesse assunto porque aí a gente pode fazer depois, meninas, uma explicaçãozinha sobre isso para colocar ou no material que a Charly vai disponibilizar ou de repente a gente pega uns minutinhos de alguma oficina para tocar só nesse assunto que aí a gente pode esclarecer eventuais dúvidas que ficarem sobre isso porque a gente realmente não trouxe esse assunto à baila porque nesse caso aqui por conta do valor como a Charly já falou ele a empresa ela perde a possibilidade de disputar como pequena empresa por conta do valor tá bom não sei se eu disse se eu esclareci mais alguma pergunta Patrícia não menina acho que não tá então eu vou esperar que um acabar aqui a minha sala de disputa Cláudia você não acha que foi respondida não desculpa viu Charly eu achei que da Cláudia já tinha sido respondida mas vamos lá ela falou só nesse caso já teria que prever na IRP os dois itens um para participação em ampla e outro para a cota dos 25% ou depois consigo transformar quando lançar a SRP não Cláudia nesse caso você já tem que prever na IRP os dois itens um para ampla concorrência e um para SRP você já vai colocar lá os dois itens direitinho e aí como é uma IRP específica que você vai ter essas participações e tudo você pode ver com o seu gestor se vocês conseguem dispensar a participação tendo em vista essa especificidade né que vocês precisam colocar ampla para ampla concorrência e para participação é uma IRP mais né mais específica porque são itens grandes né porque para você ter que colocar para 25% é porque significa que ele é acima de 80 mil reais então é um item robusto vamos dizer assim não é uma IRP pequena então talvez de repente seja um caso de vocês pensarem aí uma dispensa né de publicação não sei talvez conversar com o seu gestor sobre isso tá bom com o seu jurídico beleza e aí um assunto também que foge um pouquinho né o Sandro falando quanto a publicação em jornal de grande circulação se segue a mesma regra já falou já pediu um tempo na aula passada Sandro assiste lá depois você vai ver que ele pediu um tempinho para poder responder a gente tá esse povo põe em caixa alta a gente já fica assustado né ai meu Deus estão brigando com a gente briga com a gente não Sandro a gente é bonzinho tem mais alguma pergunta Patrícia não não tem não a gente vai a gente vai esperar um tempinho aí ainda vai vai porque eu tenho que mostrar para eles como é que vai ser a classificação das propostas entendeu tá você tem quatro minutos lembra que na última naquela aula que a gente fez agora vamos ver se o pessoal lembra né porque de repente o pessoal esqueceu a gente a gente deu uma aula e aí na hora da gente que aí a Vanessa o Diego a gente estava com uma aquisição também de notebook e aí na hora de classificar a gente teve um problema por quê porque a gente classificou o licitante tá a gente classificou lá o cara e ele e ele simplesmente a gente errou e aí eu falei assim cara a gente achou que era até um problema do sistema e o licitante apareceu para a gente da seguinte forma eu classifiquei o cara que botou a quantidade menor lá e depois eu não consegui chamar os próximos colocados para chegar a quantidade de itens que eu tinha definido na minha SRP tá e aí o que que aconteceu com isso aconteceu que essa aula a proposta dessa aula era primeiro a gente explicar todo o fluxo de manifestação e depois a gente esclarecer isso que ficou pendente dessa última aula tá e é por isso que eu estou esperando aqui eu não vou eu sei que a gente está aí meia hora de acabar eu não vou aqui fazer toda a análise de execuibilidade de proposta e tudo mais aqui eu só vou explicar como que o usuário vai fazer para o caso de um fornecedor eu botei lá a quantidade mínima de item para fornecer então um fornecedor aqui vamos supor que ele botou a quantidade de mil itens que é a minha quantidade mínima desses seis mil notebooks como é que eu vou fazer se ele for o primeiro colocado como que eu vou fazer para chamar os itens remanescentes é isso que eu vou mostrar aqui para vocês entendeu Patrícia entendi entendi sim aí o usuário acabou de falar assim colocou a quantidade mínima nesse pregão colocou né coloquei coloquei eu botei eram seis mil notebooks eu botei a quantidade mínima de mil tá é só para a gente poder entender tem uma pergunta da Leslie perguntando se a SRP na concorrência é igual ao que nós estamos vendo aqui é é tudo igual tá é só desculpa esse lapsozinho desse silêncio é porque a gente não consegue otimizar o tempo da dispensa com disputa do aberto do fecho da dispensa com disputa louca do pregão aberto então tem que esperar o prazo de dez minutos aí por isso que a gente está com esse lapsozinho aí tá na hora de fazer edição lá Patrícia se der para poder enfim corrigir tá é só porque a gente precisa respeitar aí esse lapso entendeu esse intervalo esse intervalo aí da norma tá aí faltou só 30 segundos tá vendo vai rapidão rapidinho é pois é se tiver até uma pergunta por hora não então tá hoje está tudo bem a internet está funcionando estou com carregador posso dar aula até cinco horas então chegou a pergunta da Leila é obrigatório colocar a quantidade mínima ser fornecida então Leila vamos lá olha vocês fazem umas perguntas muito boas que a gente fica até meio assim na verdade a quantidade já vem preenchida como a quantidade total vem como default tá então se você não preencher nada default que a gente fala é quando vem automático isso então quando você puxar e baixar sua IRP você fizer essa melhor ela vai vir preenchida então se a sua quantidade é mil vai vir preenchido mil cinco mil cinco mil caso você queira oportunizar fecha aí senhora seu microfone caso você queira oportunizar que o fornecedor possa fornecer menos é possível que você oportunize entende então não é obrigatório mas é possível então o o que o sistema coloca é que você possa oportunizar que ele possa oferecer quantidades menores mas não é obrigatório que você coloque quantidades menores entendeu olha lá o edital de licitação para registro de preço observará as regras gerais estabelecidas na 14.133 e descorar sobre a quantidade mínima ser cotada de unidade de bens no caso de serviço de unidade de medida desde que justificada ele vem dizendo aqui ó para fins de resposta do inciso 2 do caput consideram-se quantidades mínimas ser cotadas as quantidades parciais inferiores a demanda da licitação apresentada pelo licitante e sua proposta desde que isso esteja permitido no edital com vistas a ampliação da competitividade e a preservação da economia em escala então assim garantir a economia em escala preserver a competitividade eu posso indicar ali a quantidade mínima tá bom ó encerrou aqui foi para a etapa de julgamento tá é é só fazer uma complementação rapidinho pode eu sei que a gente não se bem que não até que não tá tão ruim o horário é porque pensa assim ó quando você permite você tem lá 10 itens aí você coloca que a quantidade mínima é um de um item muito comum você vai pulverizar os seus fornecedores você vai ter mais gestão em cima daquela lata de registro de preço você vai ter um monte de gente fornecendo então isso vai trazer uma gestão muito maior para o seu órgão entende para a sua equipe e tal não justifica você colocar uma quantidade mínima agora quando você tem eu gosto sempre de dar esse exemplo Ministério da Saúde comprando aí 10 milhões de preservativos vai ser difícil você encontrar exceto se você não contratar a maior empresa do Brasil que produza preservativo para poder vender então quando você admite que essa empresa que esse pregão seja fornecido por exemplo de um milhão em um milhão em lotes um exemplo de 5 em 5 milhões você oportuniza que outras empresas possam participar que mais empresas possam participar então a ideia é que você abra o mercado isso seria ganhar em economia de escala ampliar a competitividade você oportuniza que mais empresas possam participar sem você ter que ficar repetindo um monte de licitação porque imagina você ter que fazer 5 ou 6 pregões para comprar de 2 em 2 milhões de preservativos porque você queria comprar 10 milhões mas ninguém vai conseguir te oferecer 10 milhões não é melhor você fazer uma licitação só para colocar 10 milhões e oportunizar que a pessoa possa oferecer 10 ou 2 milhões e aí você ter 5 fornecedores logo em uma única licitação você ganha em processo em celeridade você tem os 5 fornecedores fornecendo e você consegue fazer tudo numa licitação só então você ganha em vários aspectos tá então a ideia é essa sempre você pensa assim eu estou ganhando eu estou acelerando meu processo eu estou conseguindo colocar tudo num processo só eu vou oportunizar que mais pessoas possam me vender o mesmo produto é isso tudo bem acho que ficou claro né perfeito Vanessa obrigada tá assim só para a gente concluir aí o nosso raciocínio o que vai acontecer aqui ó a aquisição do meu notebook tá então eu tenho ó um preço aqui do segundo colocado de 8.500 reais e eu tenho o preço do primeiro colocado de 8.490 tá então aqui o que eu teria que fazer inicialmente entra lá no fornec 1 para mim por favor para a gente negociar Vanessa eu de cara vou posso aceitar aqui esse daqui de 8.499 aqui eu não vou entrar no mérito de julgar proposta de analisar se a descrição do item tá de acordo com o que eu quero comprar aqui eu quero mostrar para vocês como que eu vou fazer a aquisição dos 6.000 itens de notebook que eu vou comprar tá então o raciocínio aqui eu quero que vocês se atentem apenas a esse caminho porque depois o caminho vai ser normal vou aceitar os dois vou habilitar os dois e o caminho vai fluir tá o que que aconteceu na nossa aula que nós lá que eu achei até que era um erro do sistema no dia da aula eu falei isso né eu aceitei de cara eu negociei julguei a proposta dele e aceitei e na verdade na verdade quando a quantidade aqui mínima ofertada ela é inferior à quantidade de fato do SRP eu preciso negociar com todo mundo e aceitar quem eu tenho que aceitar ao preço do primeiro colocado então eu não poderia aceitar aqui o primeiro colocado sem negociar com o segundo colocado para chegar no valor então eu vou lá na Vanessa eu vou falar o seguinte olha o preço é 8.490 e eu negocio aí o preço com você tá Vanessa e a Vanessa vai negociar comigo só que mentira primeiro eu tenho que negociar aqui olha agora a gente fez esse caminho aqui ele não está indo de fato olha primeiro eu negocio com o primeiro colocado 8.490 já negociei eu vou manter esse preço dele aqui tá e aí eu aceito vou ser a segunda colocada e aí agora aqui ó vou negociar com ele vamos ver se agora vai 8.490 justifio vou confirmar ó ele só tá deixando eu fazia com o melhor classificado ele não tá caminhando daquela vez a gente tentou fez e agora não tá indo de novo sim mas eu tinha feito antes ele não foi entendeu eu fiz com o Diego então vamos lá gente só pra explicar pra vocês o que que acontece você não tava cara o que que acontece aqui a gente fez eu aceitei ele aqui só que eu tenho que negociar com o segundo colocado primeiro antes de negociar com o primeiro pra poder aceitar todo mundo tá como ó tá todo mundo aceito tá vendo porque ele tá até 10% eu acho ele aceitou aqui ó o primeiro e o segundo colocado tá vendo e ele tá com a intenção de recurso pra análise ali entendeu o raciocínio ele aceitou eu poderia aceitar os três e aí eu não precisava negociar por causa do preço que tá encostado aqui 10 reais mais barato só entendeu vamos esperar aí o prazo dos 10 minutos enquanto eu passo esse prazo aqui de 10 minutos de intenção de recurso tinha uma uma pessoa perguntando sobre a questão dos códigos dos itens Pat será que eu posso aproveitar já que tem esses 10 minutinhos aqui pra falar sobre a questão da da pesquisa do item do item lá no PNCP que ela tava comentando claro eu acho que sim tem só deixa eu só ver essa pergunta que acabou de chegar se tem a ver com o terceiro preço está acima do referencial de 9 mil ah que foi o seu 9.500 né é isso que a Ângela tá falando todos eles vão ter que baixar até o preço do primeiro entendeu pra poder pra poder complementar os quantitativos todos eles vão ter que baixar até o preço do primeiro isso é verdade é porque vai ter que esperar agora 10 minutos pra poder acabar esse prazo de interposição de recurso sim sim quer dizer que todos devem chegar né é ao preço do primeiro colocado necessariamente então bora Vanessa bora vamos aproveitar esses minutinhos né pra fazer a explanação aí feita acima na verdade a pergunta é feita acima o que que acontece a gente tem conversado um pouco com o pessoal sobre a questão de procurar código né e de achar às vezes no próprio PNCP e aí uma uma colega colocou bem assim quer ver deixa eu procurar aqui a dúvida dela é pra ver se eu esclareci direitinho aproveitar ela colocou bem assim ó fiz uma pesquisa nos editais do PNCP Eliana fiz uma pesquisa nos editais do PNCP e percebi que o código não aparece no item do material aí o que que eu entendi que ela tava querendo ver se ela achava os códigos dos itens pra poder ajudar na pesquisa porque às vezes a gente tá pesquisando algum item que a gente quer comprar e a gente quer ver se a gente acha ele pra poder ajudar ali aí ó ela colocou isso mesmo e aí ela me perguntou o seguinte ela falou Vanessa eu pesquisei só que eu não tô achando o código então por exemplo essa semana eu e Pathy a gente teve muitos pedidos de pesquisa né Pathy alguns bem inusitados então por exemplo a gente teve que procurar deixa eu deixa eu entrar aqui vou partilhar minha tela aqui um minutinho tá e aí vou mostrar pra vocês enquanto a gente espera aqui o prazo de recurso da chave peraí aqui aqui estão vendo minha tela a gente teve um pedido muito inusitado que foi cookies né Pathy foi esse mesmo cookies esse foi ótimo então o que que aconteceu a gente veio aqui no catálogo pesquisa de itens deixa eu diminuir vocês aqui e aí a gente veio aqui e ela queria um cookies bem que tá bem na moda que é sem glúten sem açúcar sem lactose sem vida sem sem cheiro sem gosto sem nada sem razão de existir né que o negócio não tem açúcar não tem trigo não tem nada ó quem fala né Pathy é pois é eu tô bem caladinha aqui pra não te desmentir não é deixa eu deixa eu fingir que eu sou moderninha mas é mas é sério ela queria cookies aí a gente veio aqui cookies e colocamos aí o que que acontece a gente achou aqui na sessão do biscoito que graças a Deus agora já tem tá agora é esse aqui sem lactose sem glúten mas não tinha o tipo cookies quando vinha aqui ó tipo aí a gente colocava aqui o cookies cadê cookies aqui ele tinha só assim com açúcar farinha de trigo integral ou seja ele era totalmente diferente do que a gente precisava porque ou ele tinha sabor doce ou ele tinha com açúcar com farinha com manteiga e aí a gente falou gente será que vai ter em algum outro lugar aí o que que a gente fez a gente veio aqui no PNCP pra procurar chale qualquer coisa você me fala aí que eu tô aqui só tomando tempo hein pelo amor de Deus contratações aí como que a gente faz aqui no PNCP que eu falei pra ela isso que eu queria mostrar pra ela eu venho aqui cookies eu venho aqui e coloco todos e vou em pesquisar quando eu venho em pesquisar eu acho aqui vários editais que estão publicados como que eu faço pra saber se um edital ele é ele pode trazer códigos parecidos pra mim vocês vão começar a ver que aqui ó aquisição de alimentos contratação de pesos fornecimento de gêneros alimentícios aí o que que eu faço eu venho aqui e coloco modalidade pregão eletrônico e aí eu venho aqui em esferas e eu coloco normalmente federal por quê? porque federal eu sei que vai ser o compras gov com certeza então porque normalmente município não é o compras gov então pra me ajudar a pesquisar de uma forma mais certeira eu faço isso aí eu venho aqui e coloco aplicar quando eu coloco ah não acredito que fez isso comigo então tá vou tirar pregão olha ele fazendo a gente passar vergonha você tá vendo? vou pesquisar de novo vou colocar então espera federal e vou aplicar não foi não foi não acredito gente eu pesquisei então vou colocar pregão vamos lá quem sabe faça vergonha ao vivo eu não sabia não então foi o leite que eu pesquisei não foi o cookies foi biscoito vamos lá biscoito pesquisar só pra eu mostrar pra vocês hum eu vou conseguir gente federal aplicar beleza aí eu achei aqui universidade federal tá aqui aquisição de gêneros alimentícios pra atender demandas da UFRN quando eu clico aqui o que vocês tem que olhar aqui ó fonte aqui aqui que é importante compras govbr aí o que ela tava me falando é isso tem aqui o nome do pdm mas não tem o código entendeu era isso que eu acho que ela tava me falando aí vocês vão vir aqui em arquivos e dentro desse arquivo vocês vão pegar e baixar quando vocês baixarem aqui ó vão baixar vão entrar aqui vão dar uma olhadinha no edital dentro do edital talvez tenha o código pra ajudar vocês aí vocês vão baixar aqui vão achar o termo de referência ó nesse caso tem a especificação quilo tal, tal, tal abacate ó não tem o código do catmate então essa instituição não coloca não vai ajudar a gente por quê? porque não tem o código pra poder ajudar tem instituição que coloca? tem essa aqui não colocou vamos ver se tem uma tabelinha mais simplificada termo de referência alguma coisa assim não não tem então essa aqui infelizmente não vai ser um edital que vai nos ajudar abacate não vai ser um edital que vai nos ajudar por quê? porque ele a tabelinha dele não tem o código do catmate aí a gente vai pro próximo é assim que eu faço gente quando eu falo sempre pro pessoal que pede ajuda eu falo gente quando vocês pedem pra gente fazer uma pesquisa a gente vai pelo mesmo caminho que vocês a gente vai né Pathy Patrícia e Michelle estão aí que não me deixam mentir sozinha a gente vai a gente entra a gente pega procura o item pesquisa entra no PNCP tenta achar código parecido procura lá no catálogo a gente tem a busca incessante do mesmo jeito que vocês então minha amiga não sei se foi isso que você quis me perguntar mas é isso aí a gente acha ah você viu os códigos Leslie eu não vi tá no descritivo do item calma lá peso médio ah Catimate tá aqui mesmo peraí deixa eu compartilhar aqui gente a Leslie viu muita gente viu vou dizer que só nós duas que não vimos arrisco dizer Jesus ali eu já falei ontem era segunda parecia quinta hoje é terça parece sexta ô gente ó tá aqui ó tá até de amarelinho e como conseguiram cadastrar os cookies sem vida tão rápido olha lá a Leila já absorveu a ideia do cookie sem vida no cookie sem vida menina então aí é o pulo do gato mas não sei se vai dar tempo ou se achar ele já tá querendo me matar dá tempo? hum então ó já tá aqui rápido hum ó quer ver? vou falar pra vocês lembra que a gente conversou com vocês que a gente tem que pegar e fazer do jeito que o povo lá é acostumado olha aqui como é que foi o que a gente fez entrou lá na tela preta sabor dois pontos cacau tipo cookies características adicionais aí era o que aqui sem recheio sem vida sem sabor aí a gente colocou sem lactose sem glúten mandamos do jeitinho que tá aqui ó pronto gente o lance é esse se tiver que pedir é pra pedir do jeitinho que eles fazem com as características assim a probabilidade de dar sorte tudo bem que a gente deu uma sorte danada porque foi muito assim isso não foi de um dia pro outro né gente mas assim foi muito assim mas é isso é você pegar as características que estão lá como obrigatórias centrar nelas e ver o que que é que já existe lá e pedir em cima daquilo ali não adianta ficar mandando um pergaminho pra eles esquece aí você esquece e aí eles olham assim tá muito comprido e eles passam pro próximo é a verdade é triste mas é a verdade pronto Charlie já devolvi tchau gente ó você pode ficar aí tá então gente vamos lá o que que aconteceu vou explicar pra vocês vou retornar lá vou compartilhar a tela de novo porque o meu universitário predileto aqui Diego me salvou na verdade foi o que a Vanessa falou eu aceitei antes e eu tinha que ter negociado então qual foi a minha ação aqui eu fui lá e desclassifiquei todo mundo ó todo mundo desclassificado pra poder voltar a negociação tá então o valor aqui do primeiro colocado tá oito quatrocentos e noventa então eu fui lá em negociação e mandei pro segundo colocado pra negociar tá e aí ele vai confirmar aqui ó ele vai aceitar a confirmação aqui desse valor restante quando ele confirma abre pra mim os dois é mantém aqui aberto pra mim a aceitação aqui desses itens eu poderia negociar com o terceiro se eu não tivesse aqui a minha quantidade ofertada no valor de seis mil reais de seis mil notebooks mil pro primeiro e mil pro segundo tá então o que que eu fiz só pra gente recapitular eu fui lá negociei com o primeiro colocado negociei com o segundo colocado botei os dois com o mesmo valor e agora o meu próximo passo é aceitar a classificação então você vou clicar aqui em aceitar do primeiro colocado da quantidade ofertada de mil justifico o teste e vou confirmar o segundo colocado da quantidade de mil também e aí no momento em que ele vai pra julgada em intenção que eu fecho aqui eu tenho o total de seis mil notebooks aceitos no valor de quatro mil de oito mil quatrocentos e noventa tá e aí eu vou fazer e aqui destoada da questão do julgamento da proposta da habilitação e tudo mais seguindo o fluxo de que tá tudo bem tanto na proposta dos itens quanto na habilitação eu concluí aqui juntando a quantidade mínima com uma quantidade até chegar no valor que eu preciso aqui pra minha aquisição por SRP tá conseguiram entender Patrícia bem tá um silêncio aqui no chat esse silêncio eu não sei se eu fico com medo ou se eu fico feliz né só tá conversando sobre biscoito agora não você tá me atrapalhando aí você tá me atrapalhando então vamos lá eu tô igual aquelas alunas que tá conversando no cantinho aqui de outro assunto e gente nada de biscoito agora hein presta atenção olha lá a Daiane pedindo desculpa vamos lá a Vi uma perguntou assim se não chegarem no mesmo valor aí é fracassa aí vai fracassar porque você precisa chegar ao valor do primeiro colocado tá ok vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui olha só mas eu só consigo fazer isso se eu não tiver classificado ninguém então primeiro eu tenho só pra gente deixar assim bem anotado na nossa cabeça quando eu for fazer a classificação de itens e aí a gente vai trazer tudo que a gente construiu ao longo dessa aula a gente falou o seguinte ó a Vanessa falou perfeitamente aqui a gente tem uma quantidade máxima de aquisição de notebooks que são seis mil itens tá e aí o que que eu fiz na hora de eu selecionar lá o meu pregão eu defini que eu vou que eu vou permitir que que empresas me ofereçam um valor no mínimo de mil notebooks por quê porque a não ser que seja uma fábrica como ela disse não vai ter como um fornecedor de porta de portinho vender mil notebooks aí nas condições do meu contrato tá então eu botei ali mil passou beleza beleza tive a licitação aconteceu a licitação e eu tive várias empresas que ofereceram proposta tá nessa nesse raciocínio o que que houve do primeiro ao quinto colocado calma aí a gente eu vou falar Karina e Leslie do primeiro ao quinto colocado cada um botou mil notebooks pra vender só que o primeiro colocado botou o valor lá de oito mil quatrocentos e noventa e os demais foi oito mil e quinhentos oito mil quinhentos e cinquenta oito mil e tanto tanto o que que eu fiz antes de eu aceitar todas essas eu fui negociando um a um ao preço do primeiro colocado então vamos supor que desses seis dessas seis empresas quatro negociaram o valor do primeiro colocado o restante tá todo mundo com valor bem acima de seis mil acima de seis mil e aí eu consegui classificar aqui ó quatro então eu consegui vender eu consegui vender quatro mil notebooks e aí eu não vou fracassar a minha decitação eu vou comprar quatro mil notebooks pro registro de preço respeitada a ordem de classificação tá aí a Karina perguntou mas nesse caso ficam negociados somente mil e os cinco mil faltantes eu eu posso fazer cadastro de reserva lá de acordo com o artigo 18 do decreto onze quatro meia dois e aí o cadastro de reserva eu justifico que por exemplo o menor colocado oito mil quatrocentos e noventa o o o que faltou tá por exemplo nove mil entendeu e aí eu vou comprar no saldo de mil notebooks e o restante eu vou respeitar o cadastro de reserva tá consegui fazer me fazer entender patrícia lésbio respondeu Karina respondeu então deu tudo certo é eu só não entendi o que é CR aqui ó foi o caso que lembrei aí em cima então é CR cadastro de reserva é cadastro de reserva muito obrigada muito obrigada desculpa hein de nada era óbvio né não é porque a gente tá ainda construindo né tá aí a Vilma perguntou mas você não vai nem conseguir quantidade inicial prevista salvo engano vou sim porque o valor a minha quantidade inicial é de mil e eu tive lá Vilma entendeu a minha quantidade mínima para aquisição Vilma era mil e aí o primeiro colocado ele botou a proposta de mil e eu classifiquei ele os demais que negociaram vão entrar em cadastro de reserva se eles não quiserem chegar ao preço do primeiro colocado e aí eu vou chamar a ordem de classificação entendeu bom sem manifestação sem manifestação espero que sim então é isso gente a Mariana perguntou o seguinte você precisa aceitar a proposta para depois solicitar a negociação não primeiro você solicita a negociação caiu meu fone tá me ouvindo? sim primeiro você solicita a negociação e depois você aceita foi aí que eu errei aqui na hora ao vivo com vocês porque primeiro eu aceitei e depois eu eu fiz quis fazer a negociação na verdade eu tentei negociar e não consegui aí eu fui e aceitei mas na verdade primeiro você vai negociar e depois você vai aceitar quem aceitou o preço do primeiro colocado tá? tá bem nós vamos respeitar o horário vocês querem avançar um pouquinho já deu para concluir hoje esse módulo de hoje lembrando que lembrando que no nosso caso aqui específico deixa eu voltar lá tá? eu consegui negociar com o segundo colocado então aqui eu não falo em cadastro de reserva tá? eu usei o exemplo do cadastro de reserva para quando não tem negociação e aí eu fico com o primeiro colocado com preço de 8.490 e os demais acima desse preço e aí por conta dessa não negociação eu faço o cadastro tá bom? e tem mais uma pergunta da Karina que eu acho que dá tempo ainda o cadastro de reserva vende ao preço dele ou ao preço do primeiro colocado? ele vai vender o preço dele porque está cadastrado o preço dele tá? mas assim evidenciando todos esses cenários eu negociei entrou a empresa a empresa negociou o primeiro colocado a empresa não negociou aí eu chamo o primeiro colocado ele vai fornecer os mil notebooks encerrado esse saldo aí eu vou chamar o cadastro de reserva Vanessa quer falar todos os fornecedores que fazem parte da sessão pública e que não fazem parte dessa negociação que a Charly falou eles já viram o cadastro de reserva automaticamente com seus respectivos preços então né só complementando aí a a pergunta da Karina Tomura o cadastro de reserva ele já entra na os fornecedores eles já entram numa lista de cadastro de reserva isso que a Charly estava falando com o preço dele automaticamente ele não precisa manifestar nenhum tipo de interesse nada essa lista ela já é formada com os demais partícipes participantes nem vou falar partícipes para não confundir era isso Charly o Diego também está com a mão levantada aí e aí pessoal é só para complementar um pouquinho também né já que está tocando nesse assunto a gente tem alguns requisitos gerais aqui né do registro de preço então tudo começa pela quantidade que você quer a Charly ela quer seis mil notebooks né então ela vai durante a ordem de classificação tentar chamar todo mundo para conseguir atingir esse quantitativo então primeira coisa o primeiro colocado lá estava com mil analisou a proposta aceitou o próximo deu cinco mil negocia verifica se está tudo certo a proposta está tudo beleza aceitou esgotou a minha quantidade esgotou eu queria seis mil agora eu já tenho dois vencedores que atendem essa quantidade essa possibilidade de aceitar mais de um fornecedor para o mesmo item está lá no artigo oitenta e dois no sétimo da lei que é exatamente você poder registrar mais de um fornecedor que aceite cotar o objeto com preço igual ao do primeiro colocado é assegurado a ordem de classificação deles tá isso está na lei 14.133 não é no decreto e o Charlie já que você está abrindo aí então você tem eu estou abrindo aqui para eles verem tá aí é lá na lei 14.133 você está no decreto então você tem um cenário eu sei é que o sistema não está abrindo minha internet está ruim então você tem um cenário aqui onde eu consegui alcançar a minha quantidade certo de 6 mil notebooks e eu ainda tenho um monte de fornecedores então agora que eu já tenho duas pessoas ali ou 3 ou 4 ou 5 quantas forem necessárias na ordem de classificação que aceitaram votar no preço daquele que ganhou o primeiro colocado aí sim depois que eu esgotei isso aí eu começo a falar em cadastro de reserva tá aí tá aí ó inciso 7 do artigo 82 o edital vai regular vai prever o registro de mais de um fornecedor desde que ele aceite cotar o objeto em preço igual do instante vencedor assegurado a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação beleza então eu vou comprar primeiro daquele primeiro colocado e depois do segundo aí né o de 5 mil porque foi essa ordem que de classificação que terminou aí a parte de disputa então isso é uma coisa o cadastro de reserva vem depois disso onde agora é que eu já atingi o meu quantitativo eu vou pegar todo mundo que além desses dois né que também aceitaram vender no preço do primeiro colocado ou não e todo mundo vai pro bolo então ao final dessa sessão eu posso ir perguntar o seguinte pessoal todo mundo agora acabou a sessão eu já tenho os meus vencedores quem quer ir no preço do primeiro colocado aí um primeiro segundo terceiro quarto vão falar essas pessoas vão ser reclassificadas pra na ordem de classificação vão ficar logo em seguida desses vencedores e aqueles que falaram que não não quero ir no preço do primeiro colocado vão manter o meu preço também vão pra procurada de reserva na sua ordem de classificação tá se por algum motivo esses dois fornecedores lá na frente durante a execução desse contrato eles por algum motivo falharem com essa execução desistirem não assinarem a ata e por aí vai aí eu convoco o cadastro de reserva na ordem de classificação pra assumir essa parcela que foi excusada e que não foi atendida por parte de um desses fornecedores tá e aí eu vou passar pelo processo agora desse cadastro de reserva de como eu não analisei proposta como eu não fiz habilitação não fiz nada aí sim agora convocado o cadastro de reserva eu vou pegar aqueles que atenderam o preço do primeiro colocado e analisar a proposta fazer a habilitação e depois contratar ou se nenhum dos que não tiver ninguém com o preço do primeiro colocado eu vou com o preço dele mesmo tentar negociar abaixar o preço se não conseguir vou tentar fazer aquela negociação ali e vou comprar dele só tem um detalhe tem que ser abaixo do preço de referência tá é isso aí a gente completa esse ciclo aí da parte do SRP agora eu acho que é só contratos né Diego com você na quinta-feira né aí é só contratos então é isso gente obrigada Diego pela sua complementação tá ajudou bastante aí Patrícia tá contigo agora eu que agradeço agradeço a paciência de todos que a gente avançou um pouquinho no horário agradeço aos instrutores muito obrigado aí pela explanação foi muito boa né e na quinta-feira nós nos encontramos aqui novamente às 14 horas obrigada gente tchau tchau boa tarde sim rapidinho Patrícia a Pony tá perguntando assim só uma pergunta pertinente aqui ela tá perguntando se passando todo mundo faz a habilitação de cada um aí a habilitação o julgamento da proposta é individual tá Pony você vai fazer ali de acordo com com a análise aí que a gente já explicou aqui de forma a gente tem explicado de forma sucessiva pra vocês tá bom só pra não ficar essa pergunta aí solta e ficar parecendo que a gente porque aqui a gente só quis mostrar como é que ia fazer pra julgar trazer todo mundo pra chegar na quantidade ali do dos notebooks tá fechou galerinha lembrando a gente tem que editar esse vídeo antes de subir tá o usuário desconhecido pediu o link da gravação a gente vai editar porque tem dados pessoais do instrutor a gente vai editar e ao final dela a gente compartilha lá no portal tá bem obrigada tchau tchau tchau